Vem comigo o recado do telespectador, DDD 3399111443, senhoras e senhores. Hoje, vocês perceberam a equipe? Fui lá na produção, quem estava lá voltando de férias? O Arley. O Arley estava um pouco encurvado, falei, o que aconteceu? Sofreu algum acidente? Eram medalhas, medalhas de corrida nas... Ó, eu acompanhei o Instagram, que eu sou seguidor e perseguidor do Arley. Eu fui um perseguidor que perdi a velocidade de tanto que ele... Ele é rápido! Aí ele é o Nico, tô de volta. Falei, o que é isso que aconteceu com o seu pescoço? É, as medalhas que eu pendurei. Olha só! É o meu... Embaixador do Balan Geral nas corridas. O Arley, por isso que eu não preciso treinar, Lamonier. Olha o barulho do meu joelho, escutou? Misericórdia! É, e o Arley todo... Ó, Arley, você vai correr no meu lugar na Rústica de Valadas no ano que vem, hein? E com o meu nome! Embaixo, assim... É... Procuração... Eu vou... Com procuração na mão, escrito Nico. É, 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 é! O Arley, sobrinho, seja bem-vindo de volta! E a Dani saiu de feras? Como é que é a história? Hum? Não? Ó, porque eu não vi a Dani ainda, não? Alô, Eliane. 33, 99, 111, 14, 43. Boa tarde, Nico! Gostaria de mandar um abraço pra galera de São Cristóvão e pra sua equipe. É o Juliano. Olha o time que ele torce. Clube de Regatas do Flamengo. Salve o Flamengo. Não é não? Esse é Corinthians, não é não? Salve o Corinthians. Flamengo é... É... Existe um grande clube na cidade... Qual que é o do Flamengo? Ah, o outro já canta lá. Quando sou jovem, negro, imponente, rubro, negro, imponente, você vê? Esse cara brinca demais. Próxima! Uma vez Flamengo. Ah, eu sei, rapaz. Eu conheço o Flamengo da época do Nunes. O Gamigo, ele gosta do Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras. Boa tarde, Nico! Estamos todos te assistindo aqui. Olha lá, tá todo mundo na sala. E come no tapete. E come no chão. E o chinelo tá pra cá. É isso aqui que é família. Negócio cato. Fui almoçar na casa do meu irmão, domingo. Oito tipos de prato. Na hora que eu fui comer, a minha... Colocar a comida na minha cunhada. Não, não, não. Esse aí da sobremesa. Primeira xícara pra tomar um chá. Tem que mexer com aquela colherzinha rosa. Depois a outra coelha laranja pra picar o pudim. É isso aqui, ó. E o Lamonier vai na casa da avó dele todo domingo. Da mãe dele. E volto com duas marmitas pra comer essa mana toda lá. Boa tarde, Nico. Estamos todos assistindo aqui. O povo é tudo fã do BG. Bora almoçar? Bora almoçar, filho. O que é aquilo que ele tá servindo aqui? Ué, isso é carne cru, rapaz. Ah, ele vai assar, né, Lamonier? Que Deus continue abençoando vocês. Um abraço de Chico, Paulinho, Josi, Cida, Isadora, Ligia, Lice, Santana do Paraíso, menino. Top demais. Próxima. Ah, ele aí. Ah, ele mudou de camisa depois que o Atlético perdeu, né? Ah, esse negócio de fazer sinal. Igual o Gustavo Parrins com a camisa do Galo. Olha lá, o Gabigol se mata, ó. Boa tarde, Nico. Hoje tem dancinha. Será? Ih, o homem voltou hoje, hein? Ele e o Arlen já tem dois votos pra dançar. Hã? Vou dançar correndo hoje. O Davi está aqui esperando pra dançar com você. Abraço pra você e toda a sua produção. Vocês sonotam mil. Mil do Davi e Reginaldo. Aí é campeão mesmo? Todo dia tá com a camisa de um time? Não tem jeito de perder, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Gosto muito da sua dancinha. Dois votos? Terceiro já? Um abraço pra você e toda a sua equipe. Misericórdia. Se vier mais um eu danço, não é assim, não, diretor. Uai, se vier mais um. O Minerva tá com... Boa tarde, Nico. Manda abraço pros meus meninos. Adrian e Adriele. Eles gostam de ver a dancinha. Misericórdia. Olha lá.